O Camelo, pra quem não sabe, eu vou fazer a apresentação. Ele é bandido. Ele já foi preso por latrocínio. Roubo segredo de morte. Ele usa uma tornozeleira eletrônica, benefício da lei. Você mata e ganha uma tornozeleira e vai passar o Natal em casa. Mas eu acho que não vai ser assim, não. Entra o SAMU. Meu filho, o SAMU aqui demora, né? Entra o dono da funerária. Vem o Camelo. Neste momento. Cadê a vela? Acenda, meu filho. Ninguém não tem fogo, não. Tudo bem. Neste momento. O Camelo. Está no pico do... No pico do... Ele está no hospital. Ele está. Uma mão na vela. Uma mão no soro. Uma mão na vela. Uma mão no soro. Uma mão na vela. Uma mão no soro. Uma mão na vela. No soro. Na vela. No soro. Na vela. Vai morrer ou não vai? Vai. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa?